Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de FIFA 15, tô aqui com o Alan Fala galera, beleza? E vamos lá pessoal, pra mais um amistoso, hoje um amistoso aqui da Liga Portuguesa, né? Vai ser o Alan com o Benfica e eu com o Porto, e bora lá? Bora lá A impressão minha, o patrocinador é o mesmo, velho É o mesmo, velho Nossa, o cara pensou, vou dominar a Liga Portuguesa Tá dominando, só falta o Sporting também ser isso Ah, não vou mexer em nada, porque eu nem conheço esse time, então Ah, o cara tá mexendo Quem que você tinha reconhecido ali? Luizão Luizão, ah, o goleiro Zagueiro Eu tô com o tal de Neves, quem que é esse Neves? Nossa, não conheço ninguém dos portugueses, velho Também não, velho Tal de Lima, que eu nem sei quem que é Nossa, esse Neves é ruim em mim O nosso cara nem corre Vamos lá Vamos lá, velho Olha a estádia do Benfica aí Vamos ver como é que vai ser alguma escalação aí Não, vamos ver nada Ah, fica lendo ali embaixo, tem o Julio César, mano Ué, quem tem o Julio César? Eu? Não, acho que sou eu Ele joga no Benfica? Nossa, pra mim que ele jogava nos Estados Unidos, velho Pra mim que ele jogava num time bem ruim, velho Ah, tá, o São Paulo? Nossa, tretas Tretas resplantada, mano Mentira, mentira É tudo, é tudo intriga, mano É tudo lindo Oh, o que é isso? Nossa, ele quebrou o pescoço, mano É, mano, vai aparecer lá O cara tá machucado no neck, ó Minha, nossa Ó Intriga da oposição, mano É, mano, da oposição Alexandro, ó Pedido Nossa, velho Ah, sai pra lá Botei o tal de Alexandro Esse Alexandro, é bom, mano É, eu tô ligado Martins Indy, ó Esse aqui é bom Ah, é da Nossa É o zagueiro da Holanda lá, velho Da Holanda? Aham O cara é bonzinho, velho Minha, nossa O Seattle não tá insano, velho Não Ah, falta aí, Juiz Que isso? Não fiz nada Nossa Ah, Fabiano Fabiano? É, mano? Fabiano? Goleiro O Gil do César é teu mesmo, então, né? Sim Olha, esse Alexandro aqui é insano, velho Viu? Chuta daí Você faz gol Nossa Nossa Intriga, hein Ó, chutei mesmo Ih, mas não é o mesmo Gil do César, velho Não, é assim, velho Não é, velho Não é o Gil do César da Seleção Brasileira Será que não? Não é, cara Pois eu vou ver Eu acho que é, hein, mano Não é, mano Tchê, ele tá no Benfica, mano Ele tá mais moreninho, mano Só se ele pegou um sol, né? Ah, mas sei lá O FIFA é meio troll, hein Ele pegou um sol português, mano Oh, quem que é esse? Ah, é o Luizão, né? Zagueiro é bom Quem que é o... Uh Nossa Boa, rapaz Pérez Brami Nooo Carna Pérez, mano Carna Pérez What the fuck, mano Não Ah, o Maicon O Maicon, velho Não é o Maicon, Maicon A gente tá loucão aqui Achando que os brasileiros arrombaram Ó, Casimiro Esse aqui você lembra, né? O Casimiro de São Paulo Que era de São Paulo Do São Paulo, aham Gol Ui Ai, cara E é nessa, mano E esse chuta bem, hein Quem chutou? Você viu? Não apareceu, né? Não E esse chuta bem, mano Não, mas esse Casimiro Ele jogava no... Bayer? Deixa eu... Eu tô dando uma... Será que é o Julio César? Não é o Julio César, velho Eu acho que é, hein, mano Depois eu vou procurar É, mano A galera deixa nos comentários aí Se é ou não Eu acho que não, hein Nossa Se tomar um frangão aí É ele, mano Nossa Essa foi ofensiva Não Puta cagada Herrera? Pô, esse Herrera aqui Não É, tudo é do... Do São Paulo Do Corinthians, mano É, mano Ah Alexandre Não, mas esse Alexandre é bonzinho, velho Ah, tá Ó, ó Como é bom, viu Tira Boa Ah, velho Esse cara aqui parece que não sei, mano É, mano Eles são portugueses, mano Segura Boa Cruza, arrombado Cruza essa bola Minha Dei até um peixinho ali, mano Neves Quem que é esse aí, o Lima? Sei, mas o cara Pula muito, velho Ó Olha Nossa, o cara Partiu no meio É ele É ele É ele E o Serrano, mano Bolão Bolão Só fazer Nossa senhora, velho Só chutar Sem brutalidade, hein, velho É, mano Eu quis destruir a trave, hein Acho que foi vandalismo isso, hein Boa Olha pra onde ele passou, velho Oh, gostei desse Martínez aqui, hein Gostei Nossa, puxou Nossa, esse Martínez Chuta, hein, mano Ah, o Jackson Martínez Ah, tá Ah, aquele que jogaram naquele time lá Ué Minha nossa Nossa Que isso, velho Vai O cara é mais liso que esse sabonete, mano Tá Não Nossa É minha Vamos, rapaz Ah, ficou esperando Zé, mano Vamos, Neves É, mano Thiago Neves, né Não é ele Ah, caralho Passa alguém, caralho Olha lá, olha Olha que moscão Ah, muito moscão, velho Beleza Passou aqui embaixo, hein É, mano Errei, né Aí Nossa Nossa, ó Falta de juiz Só Nossa Zogueira Contra-ataque Pereira, mano É, mano Pereira Ô, arrombado Pair de correio É, vai que ele vira uma estrela, mano Sim Vai que ano que vem o cara é Ratinho 99, lá, plaquinha de diamante, ou não Nossa Vai, 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 vai Uuuuuh Ah, porque o cara não consegue dominar a bola Ah, velho Martinez Não, oh, foi falta Ah Ah Minha, nossa Ah 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 Vamo, rapaz Ah Boa jogada Boa jogada Uai, não Ah Ah, agora é falta Falta seu juiz Ah Boa Ah Arrombado, sem isso Minha Ah Boa, rapaz Chuta Nossa O Bramir Tá de brinco que a minha fez, hein Ó, velho Eu tinha que ensinar uma estratégia Vem aqui, ó Faz isso Ah Minha Nossa WTF, mano Agora faz isso Pênalti Pênalti Nossa O cara cavou, mano Gostou da minha estratégia, mano? Ah Isso aí é cheat, hein, mano Não vem com cheat, mano Aff Bom Sabe quem que eu vou colocar? Pô, mas foi fora da área, velho Ah 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 Se ele deu... Se ele deu dentro da área... Ah, palhaço Juiz errando no FIFA, velho É brincadeira? Véio, quem vai bater é o Lima Se prepara, velho Mano Eu não sabia que Visa era ruim até no videogame, mano Caraca, velho Ai Ah Sozinho Esse Fabiano é muito monstro, velho Vou comprar ele pra mim, velho Não acredito Não acredito Nossa Depois que você perde um pênalti, tipo assim A casa cai, pra você se ligar Tipo assim É Vai, Fabiano O goleiro agora mostra se destaca É, mano O Fabiano é o cara, mano Boa Falta O cara morreu, velho Tira a bola do campo, arrombado Fair play, nó O cara não tem fair play, mano Aqui é o meu fair play pro céu Ah Olha lá Nem assim eu fiz gols com o moleiro parado, velho Ai, ai, velho O cara é muito ruim aquele talo de Anderson Esse cara não tem fair play, mano Ah, o cara já levantou, já tá bom ali, velho Tá bom nada, tem que ter fair play Ó Que isso, velho Assassinato, mano Tô lá em cima Ó o cara morrendo aqui, velho Hum Minha Belo toque de bola Boa bola recuada arrombada Chuta essa pelota pra frente, mano Pelota, né É assim que eles falam, né É assim os espanhocos falam, mano Mas acho que eles falam pelota também, né Não sei Acho que sim É Não sei, ó Faz sentido, ela é uma pelota, né É Que merda, mano Chuta lá pelota Que isso? Nossa Nossa, velho Eu fico falando merda aqui e acabo me desconcentrando É, mano, chuta pelotinha aí, mano É, mano, você é danado, você fica fazendo eu rir Igual lá no Loucuras, eu tô ligado, mano É, loucuras Estratégia Hum Nossa Tô louco Vai, Júlio César Não é o Júlio César, mano É sim, velho Ó a cara dele aqui, ó Certeza que é ele Hum É Oh, mano Chocar, hein Uh Uh Minha Nossa Vai, vai Vai, Thaliska Thaliska Que ruim, nossa Vai, vai, meu Vai Boa Vamos, cara Vamos, contra-ataque Contra-ataque fulminante, mano Vamos Nossa Olha que marcação mais ruim, velho Puta que pariu Ruim é meu time, mano O teu é o melhor de Portugal, velho Aff Sai pra lá, mano Eu pensei que é bem pior, mano Gol Ah Nossa Ah Jackson Jackson Esse é o cara Esse é o cara, mano Ó Ó Minha Nossa O teu goleirão ali foi Fazer um sei o que ali também, né Foi Sai daqui, mano Não 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 Nossa O cara esqueceu da bola ali, velho Vamos pra frente, time Nossa Nossa Ah Ah É, mano Ah Vamos lá, brami Vamos brami Mostra o que você vê Ah Não Beleza Olha o Júlio César Acabou 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 Vou te provar que esse é o Júlio César, velho Não é, mano É, agora mesmo Deixa eu ver se esse Maicon é o Maicon Maicon, não é? É ele sim, velho É o Júlio César sim, velho A foto dele aqui Sério, mano? Sério Mano, quem que é esse Neves, velho? Eu quero saber quem que é esse Neves Não sei, velho Lopes? Danilo Ah, o Danilo é o... O que jogou hoje no Brasil, não é? O lateral direito, né? Nossa, velho Tem um meio ofensivo lá no ataque Wtf Vou colocar aqui o Derley, mano Nossa, velho O Derley é bom? O time vai mudar, velho Eu nem vi quem tinha na minha... No meu banco Vai, mano Para de pentear um jogador, mano Tô fazendo uma massagem, mano Rolou Vai Agora o Derley entrou Agora o bicho pega Pô, você... Você tirou o Thaliska, mano? Thaliska é brasileiro Nossa, que isso? Ih, derrumbando Thaliska é brasileiro? Pô, juiz Ué, mas é ruim, né? Fazer o quê? Não é ruim, mano Mas pra posição que ele tava é ruim Ah... Ih, mano Meu controle tá ficando... Nossa... A bateria do controle tá acabando, mano Beleza, vai colocar lá o cabo que eu te espero, velho Nossa, se passa... Eu acho que aguento o final do jogo, ou não Tomara que acabe bem na hora que eu tiver... Não! Podia acabar agora, velho Podia acabar agora, minha, nossa Vai lá, Fabiano Mostra o que você veio, mano Boa, rapaz Nossa Vai, corre Corre, corre, arrombado Parece que tá ficando sem molhado Vai Que isso, velho O cara não corre, velho O pai tá cagado Beleza Oh, lá Nas costas dentro, velho Nossa Que moscão Puta Sacanagem Vai, 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 vai Uh... O que que o goleiro fez, mano? O goleiro... Nossa, mano Uou O goleiro jogou pra Drento, mano Vamo ver, vamo ver Aí tá... Nooooss Espomou, espomou pra dentro Oh, oh, cotovelo na cara Que isso, juiz E cotovelo aonde? Olha, fica vendo, fica vendo Olha lá na cara do goleiro, ó Ó na cara do goleiro o cotovelo, ó Me... Que isso, hein, velho Tinha que ser cartãozinho vermelho, mano Lima não perdoou, mano Eu vou... Nooooss Olha É, mano, o Herreira é insano, velho Não, sai fora Sai fora Ah, como que passou essa bola, velho? Boa Uh... Mano... Boa tela Herreira Boa, rapaz Nossa senhora Que isso Que isso, juiz Ah Falta Vai, sai... Sai de mim Nooooss Passou fazendo graça PENALTI... Ah, machucou, velho Meu melhor jogador driblante, mano É pra machucar mesmo Que arruma Qual que é o segundo melhor pra machucar também, mano? Ah... É o Neves, eu acho Ó Ó Ó Nooooss Ai, chuta Nooooss O cara parece um ninja, velho WTF Ah, fala sério Essa partida está insana, velho Fala sério, foi muita sorte, velho PENALTI DOI Ah, o cara derrubar é doido, senhor Fale Fale Saí daquê, Gaitan N experiencing Nossa senhora PENALTI Oh, Casemira, é cavalo Veis Ah... sai pra lá Impediu o contraataque Sai parar... parar Sai pra lá, cara de paraíso Esses dias... O juizão, cara de... de paraísmo Glassens AntSON Ah, tava dormindo no ponto, né, o Neves? Boa jogada, rapaz. Nossa, velho, o Neves é do teu time, que que eu tô falando, acho. O Telo não tava machucado, velho. Ah, às vezes ele volta, meio bugado. Ah, que que é? Que isso, hein, mano? Esse Telo aqui, tá insano. Vamos lá, Pereira. Olha, salve o Samaris, esse cara aqui. É bom. Salve? Samaris. Ó, o salve é bom, velho. Salve o J... O que foi que eu tô falando, Samaris e o Salve? Não, mas o Salve é bom, ele tá no teu time, não tá? Olha, velho. Você tem pin que eu não vejo ele, velho, por aqui. Ó, que categoria. Não perde essa bola. Perde essa bola arrombada. Perde, pedido, não é pedido. De nada, vai. Vai, 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 vai. Boa, goleirão. Nossa, serpiente ali, velho. Vamos, Fabiano, vamos, arrombadinho. Aí. Boa jogada. Não. Não. Ah. Droga. Tá impedido, hein. Ô, mano. Ah, não foi nada. Ai, eu falei, né? Você tá insano. E agora eu vou tocar pra quem, mano? Ah, vai pra aquele lado da ponta, lá. Puta caramba. Dá essa bola aqui. Que isso, velho. Me deixa, mãe. Eu tô insano na marcação, mano. Ó, ó. Minha marcação insana não deu certo, né? Nem é minha. Ah, a minha até que deu. É. Ah, rapaz. Eu jurava que ia chegar essa bola, velho. Olha o contra-ataque nervoso, mano. Boa. Jogar Nutella é GG, mano. Boa, Julião. Nossa Senhora, velho. O quê, mano? Ô, o Júlio César tá bem na partida, velho. Melhor aqui contra a Alemanha. Nossa. Pênalti. Que pênalti, velho. Foi fora da área. Cartãozinho, volta pra cá, volta pra cá, mano. Vamos aplicar um cartãozinho. Nossa, quase um pênalti, hein. Quem vai bater essa porra? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu arrumar a minha barreira aqui, velho. Ô, como assim? Volta pra barreira arrombada. Eu tirei um da barreira. Volta, volta, volta. Isso não tá intenso. Mais um pra barreira. Aí, mais um. Aí. Ó o tamanho da minha barreira agora, velho. Ó a jogadinha, velho. Meu Deus, três, velho. Pum. Tá cagada, achei que eu golearia pro canto, velho. Ah, deixa eu ver uma coisinha aqui. É, tô vendo isso aí. Ô, safado. Que isso, velho. Que isso? Esse troço é muito bugado. Ah, pênalti. Me segurou, velho. Como assim? Vem com bug pra cima de mim. Não, mano. Que bug, o quê, velho? Foi um lançamento e tanto ali. Segunda vez em seguida? Você não viu nada aqui, né? É, mano. Dá lá na mão do meu goleiro, ó. Segunda vez em seguida. Muita gente nessa defesa. Boa, rapaz. Que bosta é isso? Segura. Que isso, hein, mano? Nossa Senhora. O cara foi insano. Telo, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, mano. Ah, não. Ah, não. Não, cara, vai ganhar. Boa, ah, não. Ah, acho... Boa. É, mano. Já tava reclamando, né? Um bagaço. Mano, mas esse Júlio Cesar tomou um pouquinho de sal, hein? Nada contra, hein? Ai, caramba. Minha, nossa. Vem pra cima, time. Andreas Samaris. Uh. Aí. Não, era pro outro. Mano, para de ficar lançando, mano. Uma hora é certo, velho, ué. Tá ficando chato, mano. É, tá ficando bem chato. Meu Deus do céu, minha. Nossa. Esses caras chutam muito ruim, mano. Ó, o casemiro. Vamos ver. Foi. Ô, louco, ô, louco. Estou vendo. Ah, mano. Mano, você tá machucando o meio time mesmo, ué. Vamos parar com... Vamos com o Fair Play aí, por favor. É, você que se jogou ali na minha frente, já. Fair Play, mano. Ó, impedido aí, Juiz. Gol. Ai, caralho. O mesmo machucado, mano. É isso aí. Herreira. Ó. Boa. Hector Herreira. É, mano. Hector Bonilha. Hector Bonilha. Hector Bomilha. Hector Bomilha. Ah, velho. Os dois jogadores são mais fortes, fisicamente, a... fisicamente falando. Nossa. Quase deu uma caneta perfeita, mano. Ih. Hector Bomilha. Ah, não. Nossa, velho. Boa! Nossa, velho, parece que chuta em câmera lenta, velho, como assim? Foi o salve, mano, nossa. Para de levantar a mãozinha. Muito forte, muito forte. Vamos, rapaz. Uh. Boa. Nossa. Quase eu pego. Mano. Ih, goleirão. Olha ali, ó. Tava ali, ó. Foi. Isso. Tá machucado, mano. Tá machucado, mano. Ah, burro. Olha lá. Perdi a bola para mim mesmo ali. Perdi a chance de fazer o gol. Boa, garoto. Aí, rapaz. Chuta essa pelota. É. Vem aqui que eu vou te dar um carrinho. Vem. Chuta lá a pelota, mano. Ih. Não. A chance. A última chance. Eliseu. Eliseu, é tua. Olha lá. Hum, se não fosse o goleiro, fazia. Acabou. 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 Nossa, velho. Acabou. Ah, cara. Deu até um... Uma... Uma gastura, mano. É, mano. Deu até um suador. Olha o Gil César, mano. Não é, mano. É sim, mano. É o irmão gêmeo dele, mano. Não é, mano. É que ele tava muito no sol, mano. É, mano. No sol. Bom, galera. Então é isso aí. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Nesse amistoso... Amistoso, mano. Amistoso, português. E foi muito louco. É bem diferente, né? Jogar com esses times mais inferiores. É isso aí, mano. E é isso aí. Falando tchau, hein, Mike? Essa é a opção. Falou e até mais. Então é isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, marca como gostei e adiciona os favoritos. E a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso aí. Valeu e fui. Falou.